Bom pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouco mais do EL, Express Language. Bom, vamos lá. Tinha feito outro vídeo, estava um pouquinho mais baixo, era de madrugada. Deixa eu ver. Bom, vou criar dois arquivos aqui. Dois JSTPs. Vou colocar a senha de param, ok. E o outro get param. Nas duas a gente vai colocar o template, ok. A gente coloca o template para eles ficarem iguais, não é pessoal? Está tudo igual, tudo no padrãozinho. Bom, deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma página que basicamente uma seta com os parâmetros e a outra pega, só que usando o Express Language, ok. Então vamos pegar essa primeira send e já vamos criar um link aqui. para a nossa amiga get param. Get param.jsp Passar parâmetros. Vou colocar um br, pessoal, para não juntar com a parte de cima que a gente vai fazer. Seria o local onde a gente vai deixar os parâmetros, tá? E aí a gente vai passar esses parâmetros. Engraçado é que você vê. A gente vai passar os parâmetros por scriptlet, ok. Só que aí chama numa função que é o application. .set attribute. Então vou colocar aqui autor, tá? E vou colocar aqui soft square, ok. .set, depois application .set, set attribute. .set, vou colocar aqui site, depois vírgula, soft square .pom.br. Então esses daqui seriam os dois parâmetros que eu quero recuperar na minha outra página, tá? Basicamente a gente só vai ter um link, então a gente não vai enxergar esses caras aqui, tá? A gente só vai ter um link. E na get param a gente vai, a gente basicamente vai só resgatar esses parâmetros, ok? Então vamos lá. Só que com expression language, né? Então eu vou colocar o percentual, o dólar. Dentro eu vou colocar application. Aliás, application scope.autor. Então ele vai pegar basicamente esse valor do scope, tá? E aí você nota o seguinte, que a expression language, a gente não tem o scriptlet, né? Ela é bem crua na tela. Aí depois a gente vai pegar o site. Pegar o site. Aqui em cima, lembra que a gente precisa de alguns imports, tá? E tem que ser na ordem, tá? Senão ele fica reclamando. Então, vamos lá para as diretivas. Page, né? Import igual a java.io.todosososrecursos. Traço, java.util.todosososrecursos. Então, só com isso aqui a gente já consegue. Pessoal, eu vou no ritmo mais, quer ver? Vou colocar aqui get, param, el, ok? Vou colocar um título aqui. Só que eu vou andar num ritmo mais, um pouquinho mais acelerado, porque eu acho que ele já perdeu tempo demais. E ainda tem mais coisa para ver. Então, só para aqui. Send, param, el. Na próxima aula a gente vai dar um tapa na aplicação, tá? Já vou falar, já avisar para você. E aí a gente vai rever alguns títulos lá da Index também, tá? Então, bom, vamos executar aqui o send parâmetro. Se a gente criou esses parâmetros aqui, eles têm que ser setados, né? Quando a gente clicar no link. Em primeira vista a gente não tem nada aqui na frente setado. Mas a gente sabe que setou lá no código. Então, vamos. Aperta aqui. E aqui tá. Os dois parâmetros foram passados. E foram pegos pelo Application Spoke, ok? Então, o Application Spoke, ele basicamente pega aí alguns valores e seta na tela. Pessoal, uma coisa que não foi mostrada na aula anterior. Deixa eu ver. E... Language. Não é só com expressões aritméticas, não é só com contas, tá? Um exemplo. Deixa eu colocar aqui dois operadores de igualdade. Ctrl S. Só para a gente ver aqui. Aqui é igualdade. Deixa eu mostrar. Ctrl S. Então, assim, serve também para colocar resultados boleanos, tá? Então, assim, de expressões de quase todo tipo. Fora que, como eu já disse, assim, hoje em dia a Expression Language, ela tá sendo muito utilizada com... Com alguns scripts de front-end, tá? De scripts MVC de front-end. Então, assim, se você utilizar o... Se entrar num projeto que esteja utilizando o Angular, o JS, geralmente o pessoal tá utilizando muito a Expression Language no JSP para poder apresentar resultados, variáveis, enfim. E ainda mais com o apoio do Spring, né? Então, a coisa flui muito bem. Então, tem até o Expression Language 2.0. Eu pretendo não entrar muito no assunto, tá, pessoal? O curso de JSP é para apresentar como seriam as tecnologias, o que dá para fazer, o que é possível fazer só com o JSP Crew. Então, é isso, tá? Então, essas aulas foram apenas para complementar um pouco mais essa parte de EL, tá? Nas próximas aulas, não sei se na próxima ou mais para frente, a gente vai dar uma passada por aqui, dar uma arrumada nas nossas páginas para deixar bem legalzinho, tá? E aí, se você já fez algum curso meu de web, você sabe que eu adoro, né? Sempre procurar um padrãozinho, uma coisa legal para deixar de uma maneira mais bacana de se ver. Mas, enfim, a gente vai seguindo aqui. Tem um monte de coisa que eu não cadastrei no menu também, tem isso para ver. Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.